ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Manaus decreta situação de emergência devido ao sarampo. Já são quase 300 casos da doença. Em 17 municípios do interior podem ter surto de poliomielite devido a baixa taxa de vacinação. Caso Deuziane, família da soldado encontrada morta, diz ter sido ameaçada dentro de fórum da capital. Ministério Público Eleitoral cobra explicações de Amazonino Mendes sobre a distribuição de equipamentos para produtores rurais do interior. E a Assembleia Legislativa questiona gastos com convidados do Festival de Parintins, acima de um milhão e meio de reais. E ainda, campanha do Tribunal de Justiça do Amazonas busca famílias que adotem crianças e adolescentes. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, boa noite. Manaus decretou hoje situação de emergência por causa do sarampo. Já são quase 300 casos da doença. E a maioria dos pacientes está nas zonas norte e leste da capital. A epidemia do sarampo tem preocupado as autoridades de saúde. Nós sabemos, se nós controlarmos Manaus, nós vamos controlar também o interior do estado. Então, há essa ação realmente integrada. O prefeito de Manaus assinou hoje um decreto de situação de emergência. Já vencemos a chikungunya, já vencemos o zika vírus, já vencemos o que passou pela nossa frente, já vencemos uma crise econômica grave. Não será o sarampo que haverá de deter os passos do povo de Manaus. O último informe epidemiológico apontou 271 casos confirmados de sarampo aqui em Manaus. 69% são em pessoas que moram nas zonas norte e leste da capital. Outros 1.841 casos seguem em investigação. Desde abril que as campanhas de vacinação foram intensificadas em toda a rede de saúde pública. Mas a meta de imunizar 95% da população não foi alcançada. Até o fim do ano, as ações de prevenção e controle vão ser ainda mais intensificadas em toda a capital. Na primeira fase, nós intensificamos a vacina nas crianças de 6 meses até 5 anos de idade. Agora nós vamos fazer essa intensificação na faixa etária de 6 meses de idade até 29 anos. O decreto vem não só para conscientizar a população da necessidade da vacina, como também para facilitar toda a logística. O surto de sarampo iniciou na Venezuela. Com a migração dos venezuelanos para o Brasil, o primeiro caso foi registrado em Boa Vista em fevereiro. De acordo com o Ministério da Saúde, o Amazonas, que esteve 18 anos sem o vírus do sarampo, hoje tem mais registros da doença que o estado de Roraima. E 17 cidades do interior correm o risco de ter um surto de poliomielite. Doença que estava erradicada, mas voltou a preocupar. As informações são com o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo. A ameaça se dá por causa da baixa cobertura vacinal da população. De acordo com dados do Ministério da Saúde de 2016, em cada uma dessas cidades, a vacinação contra a doença não chegou a atingir 50% dos moradores. Além das 18 cidades com risco de surto de poliomielite, o estado tem outros 37 municípios, entre eles Manaus, com cobertura vacinal abaixo do índice recomendado pelo Ministério da Saúde. O único jeito de prevenir a doença é tomar a vacina. As autoridades de saúde discutiram o que fazer para que, principalmente, as crianças sejam vacinadas. A poliomielite é uma doença viral que pode afetar os nervos e levar à paralisação parcial ou total, Apesar de também ser conhecida como paralisia infantil, a doença pode afetar tanto crianças quanto adultos. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigado, Bruno. Dois mototaxistas ficaram feridos depois de reagirem a assaltos em zonas diferentes da cidade. Em um dos casos, a vítima foi esfaqueada e segue internada em estado grave. O mototaxista de 36 anos estava neste ponto de mototáxi, na Torquato Tapajós, quando o suposto passageiro solicitou uma corrida. Ele queria ir até o conjunto residencial viver melhor. O mototaxista passava aqui pela Avenida Comendador José Cruz com um passageiro na garupa, quando ele fingiu deixar cair a sandália. Foi quando surgiu outros dois suspeitos da área de mata. E eles tentaram tomar de assalto o veículo da vítima, que reagiu e foi golpeada com um terçado no braço. O golpe foi no braço esquerdo. Mesmo assim, o motoqueiro conseguiu desviar do trio de bandidos e pilotar até um posto da polícia, onde pediu ajuda. Além do terçado, os suspeitos também estavam com uma faca e uma arma caseira. Uma profissão que eu não recomendo para ninguém, não, porque é perigoso, né? Porque tu coloca uma pessoa que tu nunca viu na vida, é na tua garupa, né? Aí tu não sabe o que essa pessoa vai fazer, né? Tá certo que 90% das pessoas são boas, né? Mas esses 10% aí tá perigoso do pessoal que é do mal mesmo, entendeu? Um crime parecido aconteceu ontem à tarde na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, zona leste da capital. Um outro mototaxista foi esfaqueado nas costas durante um assalto, de onde da Silva Maquiné chegou a lutar com um criminoso, mas o bandido, após esfaqueá-lo, conseguiu levar a motocicleta. O trabalhador está internado no pronto-socorro João Lúcio. No início de junho, o mototaxista Jonas Silva de Oliveira, de 38 anos, foi morto durante um assalto no Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Ele teria sido vítima de uma emboscada e foi assassinado a tiros pelos criminosos. Com tantos fatos envolvendo mototaxistas, a categoria está revoltada e trabalha com medo. Nós estamos aí sofrendo frequentemente baixa dentro do sistema, por conta de assaltos, por conta de acidentes, entendeu? E infelizmente nós temos que fazer alguma coisa, o governador tem que agir, porque infelizmente ganhou essa eleição para ajeitar a casa, mas infelizmente não ajeitou foi nada. E daqui a pouco, família da soldado Deus de Ania, assassinada em 2015, diz ter sido ameaçada de novo. E ainda nessa edição, o governo terá de explicar gastos com convidados em Parintins e também distribuição de equipamentos para produtores rurais do interior. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho